Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer a gente uma bisteca de porco, uma bisteca suína com molho de laranja. Gente, pensa numa delícia. Ai gente, eu amo carne de porco. Meu marido não gosta, mas eu amo. Eu e meu filho, a gente gosta muito de carne de porco. Então, eu vou fazer a gente só duas bistequinhas, uma pra mim e uma pra ele, tá pro meu filho, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho duas colheres de sopa de óleo, tá? Olha gente, a minha frigideira de granito. Que eu comprei lá na... Eu comprei essa frigideira de granito, gente, é maravilhosa, hein? Amei essa frigideira. Eu comprei lá na loja As Dicas da Kel. E eu vou deixar o link, gente, dessa frigideira que eu comprei na loja As Dicas da Kel no final desse vídeo. Gente, essa frigideira é de granito. Gente, pensa numa frigideira ótima. É essa frigideira de granito, tá? Ó. Gente, ela é ótima. Eu amei essa frigideira. Então, aqui, ó, eu tenho duas colheres de sopa de óleo, duas colheres de sopa de óleo. Aqui eu tenho, gente, olha, bisteca. Duas bistecas. Só duas, tá? Porque é só pra mim e pro meu filho mesmo, né? Gente, eu temperei com o quê? Eu temperei com limão, chimichurri, sal, pimenta calabresa. Gente, o temperinho é a gosto, o que vocês quiserem me imperar, tá? Eu deixei repousar por umas duas horas nesse temperinho, tá? E agora eu vou fritar ela. E depois eu vou fazer o nosso molho, tá bom? Eu tô com esse molho de laranja hoje, hein? Olha. Vou deixar fritar dos dois lados. A frigideira tá com tampa, tá? Vem com tampa. Eu tantei pra não ficar espirrando. Fritou de um lado, fritou do outro. Depois, uma torcida com a cebola. E eu tenho aqui, gente, suco de laranja. Não sei se eu vou usar todo esse suco, tá? Aqui tem suco de três laranjas grandes. Aqui tem 240 ml. Eu não sei se eu vou usar tudo ou não. Depois eu vou ver, tá bom? Aí vai ficar dependendo do molho que eu quero, tá? Vamos deixar fritar de um lado. Fritar bem do outro lado. Fogo alto, tá? E depois vamos fazer o nosso molhinho, tá bom? Gente, eu tô fazendo duas. Mas vocês podem dobrar a receita. Fazer a quantidade que vocês fizerem, tá? Vamos deixar fritar bem de um lado. Viramos, fritar do outro, bem fritadinho. E depois vamos tirar essas bistecas, suína daqui. E vamos acrescentar a cebola. Aqui eu tenho, gente, ó. Uma cebola grande. O que eu fiz? Eu cortei a cebola, descasquei. Cortei ela ao meio. E cortei ela em meia lua, tá? E aqui o suco de laranja. Vou usar também um pouquinho, umas duas colheres de ketchup e mostarda pra nós fazer o nosso molho, tá bom? Gente, pensa numa delícia. Eu amo carne de porco, hein? Gente, essa frigideira aqui é maravilhosa. Por quê? Porque ela pode ir ao forno, tá? Com o cabo dela é de metal, a gente pode fazer, assim, omelete, fazer uma torta de forno e colocar nela, porque ela vai ao forno também, essa frigideira, tá bom? Não se esquece, eu vou deixar o link dessa frigideira na descrição do vídeo, tá? Gente, pensa numa frigideira maravilhosa. É essa frigideira de granito. Eu amei. Eu comprei e amei, gente. Vocês vão virando até ficar bem fritinha, tá? Vai virando, vira, depois vira de novo e vai virando até ela ficar fritinha. Ai, gente, pensa numa delícia. Amo isso aqui, hein? Olha, já fritou. Vou abaixar o fogo. Vou tirar as nossas listequinhas, tá bom? Gente, olha, ficou fritinha, tá? Vamos reservar aqui. Agora vou acrescentar a cebola. Uma cebola, tá bom? Vamos fritar essa cebola. Não precisa pôr mais gordura, não. Mais óleo, não, tá? Ó. Vou dar uma fritada nessa cebola pra depois acrescentar a laranja, o ketchup e a mostarda, tá bom? Vou deixar dar uma fritadinha aqui rapidinho, tá? Olha, tá vendo, ó? Tá assim, tá vendo? Olha só. Ai, gente, que cheiro delicioso. Deu uma fritada murchadinha, né? Cebola. Vamos acrescentar agora. Uma. Duas colheres de sopa de ketchup. Uma de mostarda. Uma de mostarda. aqui eu tenho o suco de laranja, tá bom? Não vou mexer com essa aqui, porque senão, né? Ó. Não vou usar tudo o suco de laranja, só usei metade da laranja, tá bom? Não usei tudo, não, gente. Metade de uma xícara de 240 ml. Então, usei 120 ml de suquinho de laranja. Vou colocar um pouquinho de sal. Gente, sal é a gosto, temperinho é a gosto. Vou colocar esse temperinho aqui, ó. Lá da fazendinha que eu ganhei. Também vou deixar o link da fazendinha na descrição do vídeo, que esse aqui é o italiano. Vou colocar um pouquinho só desse tempero. É um temperinho completo, tá bom? Tá? Italiano. Combina bem com a minha receita aqui de... Ó. Ai, gente, que cheiro delicioso. Vou pegar a nossa bistequinha que já está... Olha só que delícia! fritinha. E vou deixar aqui nesse molho, olha só. Vou tampar e deixar aqui por uns 10 minutos, tá bom? Dá uma viradinha nela, tá, gente? E é fogo alto, tá? Agora é fogo alto, hein? Como não pode faltar um pouquinho de cheiro verde. Gente, a delícia que faz isso aqui, hein? Ó. Tá no saquinho, gente, porque eu congelo, tá? Eu congelo cheiro verde, eu uso ele congelado, tá bom? Olha só que delícia! Gente, já tá pronto o nosso... a nossa bisteca suína com molhinho de laranja. Eu vou só pegar um refratário pra mostrar pra vocês a delícia! Gente, olha a delícia que ficou! Olha só esse molho! Gente, olha só que delícia! Vou cortar um pedacinho pra vocês, tá? Aqui tem osso. Deixa eu cortar onde não tem osso, né, gente? Gente, ficou assim uma delícia! Pensa numa delícia! Ai, gente, eu amo isso aqui, viu? Adoro! Gente, olha só a cebola, a cebola, né? Olha que delícia! Gente, pensa numa delícia! Bom, então, essa foi a nossa receita de hoje, a nossa costela, costela não, né, gente? Nossa bisteca suína ao molho de laranja. É simples, fácil, rápido e deliciosa. espero que vocês tenham gostado. Gente, não se esqueça, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se gostou, tá bom? E dê um joinha, não se esqueça, tá? Muito obrigado! e aí abonaғa- e aí a